Quanta história boa hoje, né gente? Pra gente cestar bem de acordo agora, que tá um rocambole, camafeu, olha quanto nome bom junto. Rocambole, camafeu, Flávio Duarte. Olha quanto nome bom junto, meu Deus! Que saudade, meu querido! Eu quero agora com você aqui, né? Saudade! Também morrendo de saudade, faz tempo que eu não venho, né? Pois é, isso tá diferente. O que será? Sem barba? Sem barba? Tem alguma coisa a ver com a barba, eu acho. Pode ser. A última vez que eu te vi. Pode ser. A barba branca, acho que é isso, cada vez mais branca. Ah, estamos no mesmo caminho, estamos tudo junto, caminhando pro mesmo lugar. Você tá linda como sempre, fala. Também, né? Agora que ideia boa, hein? Que chique. Não é legal? Rocambole já é uma coisa deliciosa, né? A gente fazendo dos mais variados sabores, eu já amo. Rocambole, camafeu, gente, com nozes, que fino. Mas sabe o que acontece? A gente vai fazer o rocambole com camafeu, mas se quiser fazer só o camafeu também, eu vou dar a dica. Super funciona. Ah, eu vou dar a dica. Ou usar essa massa com outro recheio, tipo, ah, achei que a nozes tava meio cara, faz outra coisa. Faz, mas quer ganhar o dinheirinho, o casamento, o casamento é bom demais pro camafeu, né? É simples, fácil, rápido. Você sabe, minhas receitas são assim, né? Papum. E o legal do camafeu é que ele não pode faltar numa festa mesmo, né? Não pode. Eu também acho. Ele traz aquele chiqueté, né? Não é? Aquela coisa elegante. E não é tão chiqueté. Pro buffet de doce. É isso que é legal. A gente tem essa ideia, né? É que o nome diz tudo, né? É, então você que não conhece camafeu, se prepare, porque hoje você vai ver o melhor camafeu da sua vida. E fácil de fazer, viu, gente? Vamos lá então pros ingredientes? Vou passar pra vocês. Tanto a massa quanto o recheio. Vamos começar pelo recheio? Você vai usar uma xícara de chá de nozes processadas. Uma lata de leite condensado. Meia lata de creme de leite. Duas colheres de sopa de chocolate em pó. Continuando. Uma colher de sopa de manteiga. Uma pitada de sal. Pra massa. Uma colher de sopa de manteiga. Três ovos. Uma colher de sopa de suco de limão. Meia xícara de chá de açúcar cristal. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Para a massa. Aí a gente tem também os ingredientes pra essa cobertura. Que também faz parte de todo o processo do camafeu, né? Essa coisinha branca por fora, né? Tradicional. Muito legal. Cinco colheres de sopa de açúcar impalpável. Daqui a pouco você explica direitinho o que é e aonde encontrar. E fazer em casa também, Rê. Ah, dá? Dá, dá. Legal, boa. Melhor ainda. E quatro colheres de sopa de leite. Só isso, gente. Simples assim. Vou dar um recadinho e já volto. Tô te esperando. Aí a gente começa. Não foge. E vai começar pelo recheio ou pela massa? Você que escolhe. Vamos fazer pelo recheio. Recheio primeiro? Você vai mexer pra mim o recheio? Claro. Fechei. Eita, faz tempo que eu não te ajudo. Tô com saudade de ser sua assistente. Até bom porque vai esfriando também, né? É. Já vai chegando no ponto de rechear. Vamos lá, então. Começando pelo recheio. Olha esse recheio. Dá vontade de comer direto da panela, né, Flávio? Dá. Ai, que delícia. Dá, dá, dá. Então, essa receita que você vai passar do camafeu, a gente pode fazer tanto o camafeu quanto o recheio do rocambole. É isso? Mais mole. Se você quiser fazer o camafeu, a gente deixa a massa mais no ponto e enrola. E dá o banho na fondant, que a gente vai ensinar que é fácil e fácil. Vamos ensinar tudo aqui hoje. Do começo, até triturar nozes. Então, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Já vou colocar aqui o leite condensado aqui. Você pode fazer isso pra mim. Gente, quanto tempo você não me ajuda. É verdade, né? Vou até pó. Pode? Tá, mano. Cadê? Cadê? Obrigada, Mati. Aconteceu. Passa aí. Então, eu vou triturar essas nozes. Vou colocar no mixer. Se você não tiver mixer, não tem problema. Martelinho. Se quiser comprar já farinha de amêndoa pronta, pode comprar. É legal. Eu gosto dela mais pedaçuda. É, né? Eu também, pra gente sentir, né? Mas se por um acaso você quiser fazer no mixer, é só fazer isso, ó. Só pintar. E está pronto. Gente, não deu tempo nem de falar só, Besson, Éder. É legal. O negócio já tá pronto. Gente, é isso que eu falo. A gente tem que ser prático, né? É, eu acho. Mas assim, olha só que maravilha. Maravilha. Tem um mixerzinho em casa que tá tudo certo. Ou então não tem um mixer. Ai, gente, eu aprendi com a minha mãe aquela técnica do paninho de prato. Isso. E aí com o martelo. O rolo. Vem com uma telinha, com o rolo, com sei lá o que, bota no meio ali do pano de prato e ó, ó, só martelando as nozes. Bom, eu vou colocar aqui e você vai mexer pra mim, tá aí? Tá bom. Pode aumentar já o fogo. A gente vai fazer, você vai ver. Sabe quanto tempo que eu consigo fazer um rocambole desse caprichado? Ah. Eu acho que 15 minutos a gente faz tudo. Massa, recheio. Nossa, rápido assim. Eu sei que no forno vai muito rápido a massa, porque é pequenininha, né? 12 minutos. 12 minutos. Beleza. Ó, aqui eu coloquei o leite condensado. Creme de leite. Creme de leite. Vou colocar as nozes já. Tá. Trituradas. Ah, já vai tudo pra panela. Já. É mais fácil. Beleza. E vou colocar um pouquinho de chocolate em pó. O chocolate é bem opcional, tá? Se por acaso você preferir sem chocolate, faz sem chocolate que dá certo. O mixer você não usa mais não, né? Ele fica mais bonito. Não uso mais. Aí, já foi. Você viu meu formigão? Falou em doce, ó. Bota o leite condensado na panela. Ó quem já chega mais pertinho, né, filho? Ó, o importante agora, sabe fazer? Brigadeiro? Ah. Isso aqui é um brigadeiro, gente. A gente já brincou bastante na cozinha. É. Qualquer dia, vamos programar aí, vamos falar. Pra gente fazer um especial dia das crianças, aí a gente cozinha com eles. Ah, que delícia boa. Quem sabe esse ano não dá, né? Gostei. Chega, pelo amor de Deus, chega de pandemia, né? Ah, não, chega. Já era, acabou. E aí, pode aumentar bem o fogo, tipo no sete, pode pôr no oito. Tá. E enquanto isso, eu já vou preparando aqui a massinha, ok? Tá bom, fechou. Deixa eu levantar ela aqui. O que que eu vou precisar aqui pra minha massinha? Ovos. Vou colocar três. Eu tenho cinco ovinhos aqui, ó. Você viu que é o ovo lindo? É, né? Tá bem amarelinho. Vou colocar três só, tá? Tá capira, esse? Três ovinhos. Esse aqui é orgânico, é? Mas pode usar o que você tem. Tá. Vou ensinar um jeito muito fácil de fazer isso aqui. Sabe aquela história de separar gema com clara? Esquece. Ah. Ovo inteiro, açúcar total aqui. É verdade que o rocambole, normalmente, o pessoal bate farinha e neve e tudo, né? Não precisa, não precisa. É isso. É a praticidade que a gente tem. Facilitar a vida. É isso que a gente quer. Vamos colocar ela aqui agora pra bater. Agora sobe o som. Ou não, essa é daquela silenciosa. Não, ela, se deixar ela mais um numerozinho, ela faz bem pouquinho barulho. Mas a gente quer que o bata rápido, tá? É, tem que ser rápido aqui. Então sobe o som, Éder! Enquanto... Vai atrapalhar se a gente falar aqui, deixando ela batendo ali? Eu acho que atrapalha, né? É? Melhor sobe o som. Bom, eu vou derreter a manteiga enquanto sobe o som, tá bom? Tá bom, vai lá. Tá bom. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto